Você viu o vídeo da mãe policial que mata um cara na frente da escola da filha? As imagens viralizaram nas redes sociais e na mesma hora o contador de votos populares de uma sugestão de lei aqui do Senado disparou. O autor da sugestão é o Wagner André do Rio de Janeiro. Ele pede para os senadores uma lei de abate, ou seja, uma garantia para quem atira em gente portando qualquer tipo de arma. Essa também é mais ou menos a ideia do senador Medeiros. Um projeto dele permite aos policiais atirarem presumindo legítima defesa de si mesmo ou de outra pessoa se um suspeito tiver com arma de uso restrito das Forças Armadas ou da polícia. O projeto é o PLS 352 de 2017. No caso da policial mãe de Suzano, o vídeo estava muito claro, mas nem sempre existem imagens para tirar tema. É por isso que tanto o projeto do senador Medeiros quanto a sugestão do Wagner aumentam a garantia jurídica dos policiais. No voto popular registrado pelo E-Cidadania no site do Senado, o projeto do senador Medeiros tem mais de mil votos contrários e 32 mil favoráveis. E você, você já disse o que você acha? Não perde tempo não. E você já disse o que você acha 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 que você acha